E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e três coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Primeiro, fui tentar fazer um babyliss aqui com a chapinha. Enfim, não tenho habilidade nenhuma, descobri. Na verdade, não descobri, né? Sempre soube, mas a gente tenta mesmo assim. E, ó, ficou uma coisa meio esquisita. Sei lá, tá com mais tática aqui. Essa é a segunda coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Que não tem nada a ver com o vídeo, gente. Isso aqui é só um parênteses aí, caso vocês fiquem olhando aí muito pro meu cabelo, que tá meio esquisito. Mas, enfim, seguiremos com o vídeo dessa forma. E a terceira coisa, que é o real motivo deste vídeo, é o seguinte. Sempre dou uma planejadinha aí nos meus looks, né? O que eu vou usar durante a semana pra facilitar aí a minha vida. Sempre gravo, né, looks da semana, se você chegou a este canal por esse vídeo. Então, hoje é domingo e domingo eu gosto de dar aquela olhadinha básica. O que, gente? Tô cheia de roupa aí que não tô usando porque não tá me servindo. E a minha mãe costura. Então, o que eu tenho que fazer? Criar vergonha na minha cara, separar essas roupas, pedir pra ela arrumar. E o objetivo desse vídeo, na verdade, é incentivar você também a pegar aquelas suas roupinhas que tá ali encostada no cantinho. Se você não tem ninguém na sua casa, na sua família que costura, com certeza tem alguém na sua cidade, uma costureira, pra poder botar essas roupas pra jogo, pra circular aí. Se não, roupa parada no armário não cumpre a sua função. Fiz mais uma comprinha lá porque, gente, não tem limite. Tem mais essa amizinha ali, eu acho que ela tá fazendo limpeza. E aí, como eu gosto de sair de casa brilhando mais com o sol, eu uso roupa que não tá nem foco de chão. E pode ser chamada, assim, carinhosamente, da minha vergonha de comprador. Eu gostaria muito de saber costurar. Na verdade, isso é uma coisa que eu tenho que resolver na minha vida. É uma meta aí de vida. Esse ano eu não vou poder me dedicar a isso, mas quem sabe aí o ano que vem. Pode até virar aí pautas pro canal. Mas a minha mãe costura desde sempre, desde criança, fez a maioria das minhas roupas. Quando ela começou a faculdade dela, aí a gente começou a comprar um pouquinho de roupa aí na Shein, no Shopee e tal. E agora ela vai entrar de férias da escola, ela trabalha numa escola. Então, eu vou ficar umas duas semaninhas em casa, vou aproveitar e separar algumas peças pra ela arrumar. Não são muitas, mas são algumas aí e eu estou sentindo falta de usar elas. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês quais são as peças e o que é que vai precisar arrumar. Tenho aqui no meu guarda-roupa duas calças que eu comprei no Shopee, que elas estão bem grandes pra mim. Uma é essa, mas que eu arrumo com cinto e vou usando o mesmo assim. E aqui tem uma outra que eu vou tirar aí pra não bagunçar a pilha. E é uma pantacúria, essa aqui sim, realmente tá bem, bem folgada pra mim. Chegou aqui também essa semana essa saia da Shein que eu comprei. E essa aqui eu já comprei com o intuito de arrumar ela, por quê? Porque ela tem uma fenda lateral enorme aqui, que vai em cima da coxa e eu não gosto disso. Então, quando eu comprei eu já sabia que ia pedir pra minha mãe arrumar. Tenho mais uma calça também, não sei se ela tá aqui. É uma cor de rosa, acho que não, talvez esteja aqui. Aqui embaixo, essa daqui, que também... Ai, baguncei tudo. Que também tá bem folgada na cintura. Essa aqui também tô resolvendo com cinto, mas já que ela vai arrumar, né? Então, já vou separar. E a última peça, na verdade, não é pra arrumar. Eu tô usando, né? Que é este blazer aqui. Já mostrei pra vocês em vídeo também. Mas o que eu quero pedir, já que ela tá nessa vibe de arrumar, é trocar o botão. Já mostrei pra vocês aqui também. Ah, tá aqui, ó. Vários botões que eu comprei na Shein. Justamente com esse blazer, que é pra poder escolher um e trocar aqui. Pra ficar uma peça mais bonitinha. Bom, a primeira calça tá nesse estado aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô usando o cinto, mas ela tá bem folgada aqui também. Ela é pra ser mais folgada, sim. Mas não tão folgada. Essa aqui eu comprei no Shopee, como eu falei pra vocês. E como ela não tem elastano, então eu comprei ela maior ruzona mesmo. Porque se desse errado, era só apertar. Então, chegou o dia dela. A outra calça aqui é a Pantacura. Eu não tinha usado ainda. Ela tem uma cintura bem alta, tem elastano. Comprei na mesma loja da outra. Também no Shopee, né? E o problema dela pra mim é que eu acho que as pernas tem que dar uma fechadinha a mais, sabe? Talvez eu tivesse pra usar, não sei. Mas olha só, eu nunca usei Pantacura, então eu tô mexendo meio estranha. Mas eu acho que tem que fechar um pouquinho. Não sei. Agora que eu experimentei, eu tô pensando. Mas não, eu acho que tem que fechar um pouquinho, sim. A saia que chegou é perfeita, maravilhosa. Não com essa blusa, né, Clara? Vamos abstrair, gente. Vamos abstrair, mas enfim, pensando numa blusa preta aqui por baixo. Ela é muito bonita, ó. Vai até o pé. Tem um movimento bem bonito. Este babado aqui, super interessante. Ela chegou essa semana pra mim. Porém, eu não vou nem virar muito, gente. Olha aqui. Olha onde é que vem a fenda dela. Não tem condições de usar isso. Então, minha mãe vai fechar pra mim ou até aqui, ou até no final mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Mas essa aqui vai ficar lindíssima aí, com uma bota. Blusa de igual alta preta. Vou arrasar com essa saia. Calça rosa, mesma situação das outras, ó. Bem folgada. Também tô usando com cinto. Essa é a menos folgada de toda, mas também, ó. Seria bom dar uma mini apertadinha aqui no quadril. E mais aqui na cintura também. E o blazer não precisa mostrar, né? O blazer é só trocar o botão. Então, assim estão as peças antes. No fim, acho que não ficou tão ruim, né? Não sei. Bom, gente, a conclusão desse vídeo eu não vou gravar hoje, porque, né? Hoje é domingo, tô separando aí as peças pra minha mãe arrumar enquanto ela tiver tempo. Então, por isso que provavelmente vocês vão me ver com outra roupa aí, outra maquiagem, enfim, outro cabelo, na hora que eu finalizar. Então, só dando esse recadinho aí pra vocês. Então, gente, hoje já é outro dia. Deve ter passado aí uns 4, 5 dias, desde que eu gravei a última vez pra vocês. E a minha mãe já arrumou a maioria das peças, só falta o blazer. Então, já vou mostrando pra vocês como ficou. A pantalona rosa, ó, ficou bem mais ajustadinha aqui na cintura. Tá bem confortável. Eu só pedi pra ela ajustar aqui, porque eu acho que o modelo dessa calça já é abrindo um pouco mesmo. Mas, ó, antes tava sobrando bastante coisa. Então, ficou ótima. Gente, vale muito a pena você arrumar suas roupas, ajustar. Às vezes é só aquele pontinho aí que tá te impedindo de usar aquela sua peça favorita. Então, essa aqui eu até tava usando, né, tava usando com o cinto. Mas é bom que ela ficasse ajustadinha assim mesmo. E eu amei. A pantacura eu desisti de ajustar. Eu experimentei novamente, eu achei que ficou boa. Pelo menos por enquanto. Então, eu vou seguir usando ela assim. Essa aqui foi a que mais deu diferença. Essa aqui realmente tava muito folgada. Então, agora ela tá mais ajustadinha aqui. E aí, ela vai abrindo como é o modelo dela. Mas aqui ela tava sobrando, acho que quase um palmo. Então, agora, ó, ela tá na medida. Linda, lindíssima. Nossa, agora eu vou aproveitar muito mais essa calça aqui. E agora, esse chuchu de saia. Que eu achei que ia ser mais simples. Mas, na verdade, deu um pouquinho mais de trabalho pra minha mãe. Porque o que eu queria mesmo era fechar essa fenda, né. Ela era aberta até aqui em cima, mais ou menos. Só que o que acontece? O corte dela é meio boleado, né. Então, minha mãe teve que fechar um pouquinho aqui na lateral também. Porque ficou, sei lá, uma coisa mais estranha. E aí, eu pedi pra ela... Ela não fechou até o finalzão, né. Ficou uma fenda aqui mais discreta. Mas aí, eu usei com meia calça. E também não aparece nada, ó. Conforme eu ando. Então, ficou ótimo. E agora sim, o blazer ficou pronto também. Olha só, o botão escolhido foi esse aqui. Eu acho que ele é lindíssimo, perfeito. É bem delicado, né. As pérolas. Eu acho que combinou aqui com o tonzinho do casaco. Esse design é assim mais... Gente, vocês não relevem... Ah, ele releve ali que é backstage. Vocês sabem que aqui a gente tá tendo vídeo todos os dias, tá. Ele é produtinhos de farmácia. Então, se você gosta desse estilo de vídeo... Eu não sei se já saiu, se vai sair. Mas, enfim. Aqui vai ter vídeo todos os dias. Mas, o resultado do blazer ficou assim. E eu acho que deu uma cara bem mais sofisticada pra ele. Do que aquele botãozinho de plástico. Pequenas coisas. Gastei pouquíssimo. Eu acho que foi 5, 6 reais aquele pacote com 10 botões. Já rendeu aí outras peças que a minha mãe já costurou. Então, acho que valeu muito a pena. Eu tenho uma peça aqui praticamente exclusiva agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenho incentivado vocês aí de alguma forma. A dar aquela ajustadinha nas suas peças que estão paradas aí no seu guarda-roupa. Vamos botar essas roupas pra jogo. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like pra mim. Se inscreva no canal. Lembra que nós estamos tendo V daqui. Beijão. Deus abençoe.